Olá, eu sou a Gisele, diretora do Colégio Amplação de Curitiba, e hoje estamos aqui nesse espaço maravilhoso dos nossos parceiros de longa data, sete anos já com o SAI Digital, e poder chegar aqui e ser acolhido com o sistema de ensino que faz toda a diferença e que acompanha todas as inovações e tendências de mercado nos deixa mais confiantes e confortáveis para seguirmos em frente fazendo nosso papel de educadores. A nossa parceria se resume nesses últimos sete anos com muita cumplicidade, uma escutatória atenta para uma construção contínua dos próximos cenários da educação. O SAI Digital nos traz muita segurança, pois em todos os momentos em que aparece alguma tendência, eles sempre estão à frente, nos assegurando e trazendo essas inovações para que possamos continuar fazendo a diferença nesses cenários de educação.